Deixa eu ver aí, por favor Deixa eu ver aí, é 100, é? 100, 100 Olha, eu vou te dar aqui 2 de 50, tá ligado? Pode ser, já facilita Pode ser? Já facilita Pronto Fica aí, ó Aqui, ó, aqui, ó Opa Tá certo aqui? Tá certo, vai com Deus, amigo Foi, foi, né? Obrigado, meu Nada Facilitou, já ajudou Valeu, valeu Obrigado Não, não, faço, não A gente divide, pô Eu tenho 50, aqui eu tenho 50 Não, 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 não Não devolver dele, cara Tá tudo de cara, mesmo Não, a gente divide, pô Não, 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 não Vou fazer certo pra ele ir embora Então é cego, pô Não, mas a gente divide, pô O dinheiro fácil O que manda ser otário? O cara ser otário, então É o cara cego, pô Sim, mas não, não Calma, 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 calma Não, não, calma, calma Não, devolver dele do cara Não, mas Ei, faixa, pega ele Não, não, chama ele, não Chama ele, não Aí a gente divide, pô Devolver dele do cara A gente divide, pô Não, não, não Bora, bora, bora